Olá, boa noite. Responsável pela fiscalização externa de orçamentos e de movimentações financeiras das administrações públicas, é pelo Tribunal de Contas do Estado que passam decisões importantes para que o dinheiro do contribuinte atenda aos interesses de todos. Ações como a aprovação das contas do Governo do Estado, alertando para o agravamento da situação financeira ocorrida na última semana, ou também o apontamento para erros no cálculo da tarifa do ônibus urbano de Porto Alegre, realizado neste ano em meio à polêmica sobre o tema, são exemplos de medidas tomadas constantemente pelo órgão. Para falar sobre o papel do TCE e dos principais temas em análise pelo Tribunal, estamos frente a frente hoje com o presidente do órgão, César Miola. E para entrevistá-lo, convidamos os jornalistas Samanta Klein, repórter da rádio Guaíba, Felipe Chemali, apresentador da rádio Gaúcha, e Tamire Souza, repórter do Diário de Canoas. Este é o Frente a Frente, que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quintas-feiras pela TVE e pela FM Cultura, no 107,7 do seu rádio, com reprise aos domingos, somente pela TVE. Primeiramente, presidente, quero agradecer a sua presença aqui no Frente a Frente. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Presidente, o Tribunal de Contas do Estado está, nos últimos dias, analisando as contas dos governos no último ano, as contas de 2012. O governo do Estado, inclusive, foi aprovada na semana passada as contas, mas com as ressalvas de que é preciso cuidado com as contas. O TCE, após fazer essas ressalvas, ele fiscaliza para que essas ressalvas, para que essas orientações aos governos, elas sejam levadas em contas nos anos seguintes? Sem dúvida. O exame das contas dos chefes do Poder Executivo, seja do governador do Estado ou dos prefeitos dos municípios, no caso do Rio Grande do Sul, é uma das principais competências de uma instituição como a nossa. E faz parte da rotina da fiscalização, exatamente, examinar eventuais inconformidades, apontamos esses temas nos relatórios de auditoria, nas inspeções que realizamos e fazemos um processo de acompanhamento, seja no âmbito do Estado ou dos, hoje, 497 municípios. É importante esclarecer para aqueles que nos acompanham que, em relação aos chefes do Poder Executivo, o Presidente da República, o Governador do Estado e o Prefeito, o Tribunal de Contas, emite um parecer prévio, ou seja, é uma análise de natureza técnica, mas cujo julgamento, em caráter definitivo, se dá por força do que dispõe a Constituição da República no âmbito do Poder Legislativo, ou seja, o Congresso Nacional, as Assembleias e as Câmaras de Vereadores. No caso específico das contas do chefe do Poder Executivo do Estado, no último exame realizado, há uma série de apontamentos importantes ligados, por exemplo, à situação fiscal, financeira do Estado, a área da Previdência, que é recorrentemente objeto de apontamento nos nossos trabalhos técnicos, o tema da aplicação dos recursos do FUNDEP, é relevante também porque envolve a gestão da educação e onde se investe cerca de um quarto do conjunto das despesas realizadas pelo Estado, na área da saúde, problema também já apontado a alguns exercícios. E nós temos também chamado a atenção para uma dificuldade que o Tribunal vem vivenciando em relação ao acesso a dados da receita estadual, que tem sido objeto de recomendação pelo TCE e que, novamente, na última prestação de contas, foi destacada pelo relator, no parecer, do Ministério Público junto ao Tribunal e que tem, por base, uma circunstanciada análise feita pelos técnicos da instituição. Presidente, a recomendação do Ministério Público de Contas era pela rejeição das contas do Governo do Estado referente ao ano de 2012, mas o Tribunal aprovou com ressalvas essas contas, mas aponta um déficit de mais de R$ 700 milhões referente ao ano de 2012. Esse déficit tem sido frequente nos últimos governos, nos últimos anos. É que o Tribunal de Contas avalia essa situação? É possível reverter esse dado? De fato, a situação de déficit do Estado é reiterada e ela vem sendo apontada a muitos exercícios. É um problema estrutural do Estado do Rio Grande do Sul, que tem um conjunto de compromissos muito significativos e impactantes do ponto de vista do seu orçamento, das limitações do orçamento do Estado. Então, evidentemente que o Tribunal chama atenção para isso, evidenciando a necessidade, na verdade, de providências macro em termos de gestão. Nem sempre os governantes têm conseguido dar conta dessas dificuldades, e não é o atual governo, anteriores também. Evidentemente que é possível que se chegue num momento em que o Tribunal possa vir até que tem que emitir um juízo de desaprovação dessas contas. Mas a análise circunstanciada do que ocorre em cada exercício também permite ao Tribunal ter presente as dificuldades devidas pelo Estado do Rio Grande do Sul. Então, a posição do Ministério Público de Contas, ela está muito ligada aos chamados índices constitucionais, sobretudo ligados à educação e à saúde. O Estado do Rio Grande do Sul, na área da saúde, não vem cumprindo o mínimo constitucional, pelo menos se se excluir desse conjunto de despesas, com as chamadas ações de serviços públicos de saúde, as despesas da Corsã. E, de fato, elas deverão ser excluídas. Agora não há mais nenhuma dúvida quanto a isso, em função do que estabeleceu a Lei Complementar 141, que regulamentou a Emenda 29 e um decreto editado também no ano passado. Então, doravante, o Estado não vai mais poder computar essas despesas como sendo de ações de serviços públicos de saúde, que é um dos motivos pelos quais, inclusive, o Ministério Público, junto ao Tribunal, vem entendendo que as contas devam ser rejeitadas. Até que o entendimento do Tribunal era no sentido de acolher esses gastos, embora já há algum tempo, inclusive no processo do qual fui eu relator das contas da ex-governadora, já havia um posicionamento no sentido de que elas devessem ser expurgadas no cálculo. A discussão havia porque não existia até aqui uma norma complementar, como é o caso da Lei 141, fixando critérios objetivos que agora existem e que precisarão ser observados pelo Estado. Ainda nessa auditoria, há uma recomendação para que se crie mais vagas no sistema prisional, reconhecidamente muito deficitário aqui no Rio Grande do Sul. Partindo desse fato e dessa recomendação da auditoria, da análise das contas, como é que o Tribunal vê isso e como pode ser solucionado? Bem, eu recordo que quando fui relator dessas contas, que também acabei de mencionar, foi um tema que mereceu a minha preocupação à época como responsável por essa análise das contas. A situação prisional do Rio Grande do Sul é conhecida por grande parte da sociedade e tida como crítica de extrema gravidade. Agora, há alguns movimentos do Estado no sentido da oferta de vagas. O Tribunal, inclusive, está acompanhando esse processo sob o ponto de vista da execução das instalações físicas desses presídios. É claro que há uma responsabilidade que não se esgota na atuação do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tem uma responsabilidade de evidenciar essas questões e submeter à análise do poder legislativo que faz o julgamento de natureza política em relação a essa matéria. Então, na verdade, pelo modelo constitucional existente no país, o encaminhamento e a responsabilização se dá de maneira compartilhada. Quer dizer, o nosso trabalho, e assim vem sendo feito, é fazer um estudo técnico do orçamento, da sua execução, indicar os problemas eventualmente existentes, e eles, evidentemente, estão sendo verificados. Mas o aspecto relativo à medida decisória em relação a essa matéria é, no caso específico, da prestação de contas do governador da Assembleia. Mas, sendo o objetivo, tentando ser, pelo menos, o Tribunal, sim, vai continuar acompanhando essa matéria, tanto do ponto de vista macro, da gestão do sistema, quanto da execução concreta, por exemplo, das casas prisionais, do provimento dos cargos necessários, porque, por vezes, se fala da necessidade de construção de presídios. Mas, há algum tempo atrás, nós conseguimos verificar que, se determinados presídios já estivessem em condições de oferecer vagas, não havia recursos humanos suficientes para atender àquela demanda. Então, na verdade, há um conjunto de fatores que precisam ser levados em conta pelo administrador para que essas demandas sejam atendidas. O senhor falou que o Tribunal pode emitir um juízo de desaprovação, caso as contas não estejam de acordo. Essa desaprovação, por parte do Tribunal, tem alguma retaliação ou alguma consequência para o governante que deixou de cumprir com as suas obrigações? Bem, em relação aos chefes do Poder Executivo, como eu disse, se trata de um parecer, não é cujo julgamento, em caráter depois terminativo, se dá pelo poder legislativo competente. E, claro, uma das possíveis consequências de uma desaprovação das contas é exatamente a condição de ineligibilidade desse agente público, que é uma sanção severa no processo político, porque torna exatamente impossível, obsta, o exercício de um determinado mandato de uma investidura de natureza política, seja ela no Executivo ou no Legislativo, por aquele que venha a ter as suas contas reprovadas. Isso está em absoluta sintonia com a Constituição e, de uma maneira geral, se pode sintetizar com o que veio preconizado na chamada Lei da Ficha Limpa. Presidente, um problema bastante comum nos municípios gaúchos é a falta de vagas na educação infantil. Eu queria saber como é que o TCE está acompanhando essa situação. Fiquei muito feliz em ouvir essa pergunta, porque é um tema particularmente caro ao Tribunal de Contas e a mim. Nós costumamos dizer no Tribunal, eu particularmente repito muito isso, que a efetivação dos direitos e garantias constitucionais, a implementação de toda e qualquer política pública, isso vale para o sistema prisional, para a educação, para a saúde, para a assistência social, para a segurança pública, passa pelos orçamentos públicos. Ou seja, o sistema determina que toda qualquer despesa realizada pela administração pública deve estar contemplada no orçamento, a partir dos planos plurianuais, das leis de diretrizes orçamentárias e das chamadas duas leis orçamentárias anuais. Então, o Tribunal de Contas tem um compromisso, uma responsabilidade, um papel muito importante na efetivação desses direitos, dessas garantias fundamentais, como é o caso do acesso à educação e, em particular, a educação infantil. Nós há alguns anos iniciamos no Tribunal um estudo e depois passamos a adotar medidas concretas, preocupados que estávamos e ainda estamos em relação a essa questão da falta de oferta de vagas na educação infantil, seja na creche ou na pré-escola. Veja, nós estamos falando em termos quantitativos. Ainda não tivemos condições, embora já tenhamos os elementos e façamos algumas análises de adentrar a qualidade do serviço prestado nessa seara. Há um grande déficit no Rio Grande do Sul, na maioria dos municípios do Estado. E, então, o que é que nós resolvemos fazer a partir desse diagnóstico que tomou por base os dados do censo escolar e do censo do IBGE? Nós mapeamos em todos os 496 municípios até então, hoje temos um a mais. A população infantil situada na faixa de 0 a 3, de 4 e 5 anos e a disponibilidade de vagas nas creches e nas pré-escolas. A partir disso, então, estratificamos, procuramos selecionar aquelas situações mais críticas, seja em termos relativos, em termos absolutos, e passamos a apontar nos nossos relatórios de auditoria essa situação, ou seja, qual era o déficit existente, qual a necessidade de vagas a serem criadas, e passamos a instar esses administradores, no primeiro momento, tendo presente um aspecto mais pedagógico, de sensibilização, de conscientização para essa demanda. E os resultados já estão sendo medidos. Nós começamos a trabalhar concretamente com esses números em 2008 e, ao longo desses últimos cinco anos, nós verificamos que, naquele universo de municípios onde a nossa atuação foi mais próxima, foi direta, contemplando apontamentos nos relatórios técnicos, a taxa de crescimento do número de vagas foi muito superior à média estadual. Significa dizer que foi uma contribuição importante do tribunal. Esses dados já estão disponíveis na internet, inclusive no nosso site, porque eles também permitem, não apenas a atua, de cada município do Rio Grande do Sul. E eles permitem, é importante dizer isso, o exercício do controle social acerca dessa matéria e de tantas outras que o tribunal veicula no seu site, no seu portal. Ou seja, o administrador local, os vereadores daquele município, as associações comunitárias, as diferentes ONGs, o cidadão, a mãe, podem verificar exatamente qual é a realidade ali existente, demandar do poder público. E, no caso do legislativo, é, ao receber a lei de diretrizes orçamentárias, que agora já tramita pelos parlamentos e, em seguida, a lei orçamentária anual, verificar se estão alocados recursos, por exemplo, para a educação infantil, se eles são suficientes para a construção de creches ou para a manutenção, porque, muitas vezes, embora não pareça, o mais fácil desse processo é a construção dos prédios. Existe, inclusive, um programa federal de apoio à construção de creches, de primeira infância melhor, mas depois os municípios assumem os encargos da manutenção, da prestação desses serviços, com a contratação de pessoal, de professores. Hoje não se admite mais aquela figura, embora simpática, da tia lá na creche, não é? Ela até pode servir de instrumento de apoio, mas a creche é um ambiente educativo, diz a lei de diretrizes de base da educação. Então, nós reconhecemos as dificuldades dos municípios, por isso que é um processo de sensibilização que nós entendemos deva se desenvolver de maneira gradual, porque não será de uma...